Em Uberlândia já foi confirmada a epidemia de dengue. O último lira no município foi de 3,9%. Em Tuiutaba, esse índice é bem maior, 7,7%. Vamos falar ao vivo com a repórter Gabriela Sesquim, que traz mais informações. Bom dia, Gabriela. Olá, Tiara, bom dia. Bom dia a todos. A situação em Tuiutaba é realmente grave, viu? E as autoridades de saúde estão preocupadas também com o número exato de pessoas com o vírus da dengue. Porque apesar de alto, esse número de 205 casos confirmados não demonstra a realidade do município. A suspeita é de que esse número seja bem maior. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Isabela Neves, que é da epidemiologia do município. Isabela, bom dia. Obrigada pela participação aqui ao vivo no Jornal da Vitoriosa. Tuiutaba, tem ou não uma epidemia de dengue? Bom dia. Tuiutaba está com sinais bem grandes. O índice alto de lira de infestação do Aedes. É importante que as pessoas se conscientizem, elimine os focos, porque a maioria está nas casas. O ovo pode sobreviver por mais de 400 dias, esperando vir uma água para poder eclodir. É muito importante que as pessoas tenham essa conscientização também, para não se adoecerem. Será realizada, inclusive hoje, na tarde de hoje, uma reunião com o secretário municipal de saúde, para que sejam tabulados esses dados. Haja vista que no município de Uberlândia, aqui bem próximo, o lira foi de 3,9%. Em Tuiutaba é 7,7%, bem acima também do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. E em Uberlândia já foi decretado epidemia na cidade. Agora resta saber o que a população quer saber, o que falta para as autoridades de saúde realmente darem esse alerta e dizerem que Tuiutaba vive sim uma epidemia de dengue. Hoje à tarde teremos uma reunião com o secretário, onde iremos discutir o caso de Tuiutaba e assim poder informar para a população o que realmente pode ser. Agora, Isabela, para agilizar o diagnóstico, começa a partir desta semana, no Pronto Socorro Municipal, o teste rápido, que é denominado NS1. Através deste teste, poderá se saber mais rapidamente se as pessoas, a quantidade de pessoas que estão com dengue é no município de Tuiutaba e quais ações preventivas tomar a partir daí. Isso, o teste rápido, o NS1, vem para ajudar a vigilância epidemiológica, melhorar o diagnóstico precoce e assistência ao paciente. Ele consiste na identificação do vírus na corrente sanguínea do paciente. Então, ele é um importante marcador de virimia porque ele está em alta concentração na fase clínica inicial da doença, preconizando a coleta de sangue até o quarto dia de sintomas. A porta de entrada é apenas o pronto-socorro, o paciente passa pela consulta, estando no quarto dia de sintomas, é realizada a coleta para fazer o teste NS1. Este resultado anteriormente saia em até 15 dias. A partir de agora, com o teste rápido, a possibilidade dele ficar pronto em 24 até 48 horas. Isso, o teste tem uma leitura muito rápido. Assim que fica pronto, o departamento de epidemiologia entra em contato com o paciente para dar as informações. Esse teste, ele vem justamente para isso, para melhorar a assistência, não esperando muito tempo para diagnosticar o caso de dengue. Ok, muito obrigada pela participação.